Direto de Boston, uma noite com fortes emoções, combates espetaculares incluindo dois combates Wargames. Essa noite, valendo a vantagem no combate Wargames masculino, iremos Drew McIntyre e Sheamus contra Jimmy E.J. Uso. Surgem aqueles que ele chama de Meus Vagalubres. Uso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meio do universo WWE no Brasil e ao redor do mundo. Bray Wyatt. My name is Bray Wyatt. I like to think that... That's what I'm talking about, man. I feel like I have a good grip on what people think that I am. I know that when I go somewhere that people are going to stare at me and I know that people are going to whisper about me behind my back. I never mind. I never mind. I never bothered me. But I pretend like I don't see and hear those things. But I understand. I have the pulse on what people think I am. See, that's the thing. My entire life I've been looked at like I'm a rabid animal but I am not. I know, I know, I know what most people want to see out of me. I know that people really just want to see the monster. People just want to see the fiend. And that's it, right? You want to see the monster, right? You want to see the show, right? So come on, come see the human tornado, destroy yourself and everything around him and that's what I'm going to find. But that's not the man that I want to be anymore. Believe me, it's very hard for me to explain the burdens that I've had to go through, man. I know that what I've given to you, violence, is the only language that I've ever shown you that I can speak. So I have to be truthful. I am not the one that attacked LA Knight. but believe me, believe me, believe me. Believe me, believe me. The world is built. You're all alive. The world is dead. Everyone lives. Everyone lives. He lies. Eli! 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 Don't you see what he's saying? Open your eyes, open your eyes. Open your eyes. He can make you believe in it. Ele pode fazer você acreditar em qualquer coisa. Ele dá propósito a você. É tudo um jogo, é uma mentira. Você tem que tomar cuidado. Ele pode enganar todos vocês. Nunca esqueçam que uma cobra enjaulada continua sendo uma cobra. Levante. Se você não fala sobre mim, você não está falando. Então, deixe-me falar com você. Como foi o seu Thanksgiving? Foi bom, Jason? Que bom, porque eu não tive um. Sete dias atrás, eu estava deixando a Arena. E a próxima coisa que eu vi, eu estava olhando para o concreto. Olhando para o concreto com muito lixo nas minhas costas. E agora, esse outro lixo vem aqui, mente para todos. E nenhuma consequência pelas suas ações. Olha, eu estou aqui, com o meu braço e as minhas pernas lesionadas. Mas tudo bem, eu vou me recuperar e as consequências vão ser severas para ele. E eu vou arrebentar com ele. E eu não estou insultando. Isso é um fato da vida. Sim. O gozo L.A. Knight. Heróis. Assim como o heróis. Heróis. Que tiveram o encontro desagradável semana passada. A chante de Adonis. B.F.F.T.O.F.T.A.L.A. O Hidro. Cheio de estilos. É a moçada do hip hop. Que a pouco o Hidro contra os Vikings. O Viking Raiders. O – E para o只是 – O – O – O – Raiders – O – O – O – O O O – Obrigado.